Olha, a partir de hoje, quem circular pelos aeroportos do país tem que usar máscara de proteção facial. E em São Paulo, a obrigatoriedade passa a valer também no transporte público. Assunto para Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Temos o Sidney. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine. É isso mesmo. Além de São Paulo, outras capitais recomendam o uso da máscara de proteção. O governo paulista publicou hoje no Diário Oficial a decisão que torna obrigatório o uso de máscara no transporte público a partir de amanhã. Além de ser obrigatório nos aeroportos de hoje em diante, outras cidades também recomendaram a utilização do item de proteção nos coletivos. Em Belo Horizonte, o uso de máscara também passou a ser obrigatório no transporte público e em ambientes com aglomeração. Estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará e Amapá não o tornaram obrigatório, mas recomendaram o uso. A partir de amanhã aqui na capital paulista, além da utilização dentro do transporte público, as pessoas deverão utilizar máscara de forma obrigatória nos locais de embarques e desembarques, como terminais, estações e rodoviárias. Porque eu uso o transporte público e eu não parei em momento nenhum de usar no transporte e nem em lugares fechados, assim, sabe? Então, para mim, isso não mudou nada, porque eu acho que a única coisa que defende a gente é a máscara. Eu sempre usei máscara. Eu sempre usei. Sempre. Trabalhando na rua, dentro de ônibus, dentro do carro, dentro de onde for. Nos últimos 14 dias, o estado de São Paulo registrou aumento de 156% nas internações em leitos de enfermaria e 97% em UTI. Em Belo Horizonte, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a justificativa para a obrigatoriedade é o aumento de 3% para 15% da positividade dos testes para detecção de covid-19. O uso de máscara, sem dúvida nenhuma, ele protege as pessoas, evitando a transmissão. Essencialmente, a hora de vermelhar a clima de pessoas, como, por exemplo, transporte público, shows, onde tem maior possibilidade de aglomeração. O médico salientou que os sintomas estão cada vez mais leves, mas a população precisa ficar alerta. Reforçar a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, da mesma forma como a gente fez nas outras ondas, né? Acho que toda a precaução, a prevenção da doença, ela vale. Então, vamos lá.